Mais uma com selo de qualidade, a Urivan CDs, o canal das novidades. Com selo de qualidade, giro noventa e cinco ponto com ponto BR. Vamos começar, vamos começar, vamos começar. CD, Golf Zoeira, volume dois. Esse é o Golf Zoeira. De Imperatriz Maranhão pra todo o Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala comigo, Júnior. Aumente daí que eu vou comandando daqui. Me encuentro contigo, cada dia te quero más. Te beso, te pido, no te quedes atrás. Baby, I love you. I will never ever walk away. My feelings are so true, come stronger day by day. Ah, yo no quiero, no quiero estar. Cinco besos, sin abrazos, mi amor. Ah, te quero ir a mi lado. Mi corazón va, 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 va por tu amor. Happy when you say, don't let me go. La, 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 don't let me go. La, 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 love you so. Happy when you gave me your sweet love. La, 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 your sweet love. I can never get it now. Don't let me go tonight. Don't let me go tonight. DJ Duarte, inigualável. O DJ número um do som automotivo. Você está ouvindo. CD Golf Zoeira, volume dois. La, 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 la. You make my body move. My body love, love, la, 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 la. My baby, happy when you gave me your sweet love. Fala comigo Júnior De Imperatriz Maranhão Pra todo o Brasil Esse é o Golf Zoeira Volume 2 Fala comigo Júnior Fala comigo Júnior Fala comigo Júnior Don't wanna scream, don't make me say la-la-love Oh, baby Oh, baby A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte, inigualável Aqui só toca as melhores CD, Golf Zoeira, volume 2 Repertório novo, Júnior O melhor repertório automotivo do Brasil Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é o Golf Zoeira Edition Número 2 Júnior, 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 júnior Júnior, 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 júnior Oh, 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 oh Um grande abraço a toda moçada, a empresa transformada, fazendo sempre a diferença. DJ Duarte, inigualável. Todo mundo ouve CD, Golf Zoeira, volume 2. Você ouve cor de danças melhores aqui, Golf Zoeira. Diga, Diga, Diga. Diga, Diga. Tchau E aí Caio Saune Vai aumentando daí Que a gente vai comandando daqui É Golfe Soeira Edition number two Em nome de Majó Empreendimentos Um grande abraço pra você É Golfe Soeira Volume 2 Alô Júnior DJ Duarte Inigualável O DJ número um do som automotivo Aumente o som e sinta a diferença CD Golfe Soeira Volume 2 Mais uma que é sucesso Aumente o som e sinta a diferença E aí, chão de pintura! Vai aumentando daí que a gente vai comandando daqui, garoto! As melhores pra você curtir. Em alto e bom som! É Golfo e Zoeira, volume 2. E aí, chão de pintura! E aí, chão de pintura! Música Vai aumentando daí que a gente vai comandando daqui! É Golfo e Zoeira, volume 2! DJ Duarte, cada vez mais inigualável! Potência e qualidade é aqui, CD, Golf Zoeira, volume 2. Vamos lá, vamos lá. E aí, PK PSL, é pra aumentar, pra curtir, no volume máximo, é Golf Zoeira, vamos nessa. Aumenta lá aí que eu vou comandando daqui, Júlio. Aumenta lá, vamos lá. Aumenta lá, vamos lá. Oh, 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 oh Baby, don't stay, yeah, yeah Honey, oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby, don't stop Everybody get up Put your money here, ooh Don't you leave me Baby, don't stop Did you let the beat drop Put your money here, ooh Don't you leave me Baby, don't stop Ha, ha, ha A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte Inigualável CD, Golfo e Zoeira Volume 2 Vamos nessa Vamos nessa It's never easy to walk away Let her go And it'll be alright Você vai ouvindo, vai curtindo as melhores Esse é o CDZão Golfo e Zoeira Volume 2 Alô, picape SL É pra bater firme e forte e colocado assim O melhor repertório automotivo do Brasil Deleted like the past It was gone And when I touched your face I could tell Eu falei Picape SL But it's not the fact that you kissed him yesterday It's the feeling of betrayal It's the feeling of betrayal But I just can't seem to shake And everything I know tells me that I should walk away But I just wanna stay And my friend said I know you love her but it's over me It doesn't matter, put the phone away It's never easy to walk away Let her go It'll be okay It's gonna hurt for a bit of time So bottoms up, let's forget tonight You'll find another and you'll be despite Let her go And it'll be alright DJ Bart Inigualável Você está ouvindo CD Golf e Zoeira Vol. 2 I will surrender Surrender myself to you I don't wanna lose your love I don't wanna lose your love Why don't you touch me Feelin' in me I need your love Oh, don't me Oh, don't me Oh, don't me Deixa eu aproveitar aqui Mandar um forte abraço ao grande Wesley Curtindo o nosso som Curtindo o melhor CD Confessoeira Vai aumentando daí, garoto Que a gente vai comandando daqui E aí, Júnior It's a legend We don't wanna hold you tight Vum, 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 vum I don't wanna lose your love I don't wanna lose your love Why don't you touch me Feelin' in me O melhor repertório automotivo do Brasil Indiscutivelmente o melhor O melhor repertório automotivo do Brasil Indiscutivelmente o melhor DJ Duarte Aqui só toca as melhores CD Dolph Zueira Vol. 2 Repertório novo pra você curtir E aí, Carretinha Bumbuzaune Começou a bater mais forte aí Aumenta aí que a gente vai comandando daqui Esse é o Golfe Zoeira, volume 2 DJ Duarte Inigualável, o DJ número 1 do som automotivo DJ Duarte Inigualável, o DJ número 1 do som automotivo DJ Duarte Inigualável, o DJ número 1 do som automotivo DJ Duarte Inigualável, o DJ número 1 do som automotivo Tchau, tchau Você ouve curtir danças melhores aqui Esse é o Cedezão Golfo e Zoeira, volume 2 E aí, Maico, como é que você tá, garoto? Aumenta daí que eu comando daqui E aí, Maico, como é que você tá, garoto? E aí, Maico, como é que você tá, garoto? Aumenta daí que eu comando daqui O melhor repertório automotivo do Brasil A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte, inigualável Potência e qualidade é aqui Cedezão Golfo e Zoeira, volume 2 E aí, Maico, como é que você tá, garoto? Vamos nessa Alô, Chakra, Zoeira O ponte da galera O agito acontece aqui Chakra Zueira O agito acontece aqui 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 DJ Duarte E aí, Maico, como é que você tá, garoto? E aí, Maico, como é que você tá, garoto? DJ Duarte, inigualável, o DJ número um do som automotivo. Todo mundo ouve CD, Golf Zoeira, volume dois. Todo mundo ouve CD, Golf Zoeira, volume dois. Grande abraço pra você, garoto. É Golf Zoeira, volume dois. O melhor repertório automotivo do Brasil. E aí, Júnior? 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 A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. Aumente o som e sinta a diferença. CD, Golf Zoeira, volume dois. E aí, Júnior? E aí, Júnior? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. DJ Duarte, cada vez mais inigualável. Aumente o som e sinta a diferença. CD Golf Zoeira Vol. 2 Aumente o som. 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 E sinta a diferença. CD Golf Zoeira Vol. 2 Aumente o som. 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 O saldo que faz bonito por onde passa Ouvindo e curtindo aí o Gol Vizueira O saldo que faz bonito A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte, inigualável Potência e qualidade é aqui CD, Gol Vizueira Vol. 2 A voz que conquistou o Brasil 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 DJ Duarte, inigualável A voz que conquistou o Brasil 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 Obrigado A voz que conquistou o Brasil O que é isso?